Vamos lá então, bom dia a todos, e aí gente, estão me ouvindo, me vendo bem, tudo certinho com vocês, nenhum desastre climático acometeu vocês, por aqui foi tranquilo, mas tem muita gente aqui que está com dificuldades, então fica aquele nosso salve aí para o pessoal se organizar aí de uma forma que possa ter uma semana mais tranquila, com menos problemas nesse mensal, certo gente? E então vamos dar seguimento aí aos trabalhos que estávamos executando aí na parte de geometria plana, a gente começou a resolver alguns problemas, e aí tem alguns detalhezinhos aí para a gente poder acrescentar dentro daquilo que a gente já está direcionado, e qualificar cada vez mais nossos processos, então a ideia hoje é que a gente segue um pouco a questão do círculo que eu já falei dele, mas que a gente possa ir um pouco mais além dos estudos dele e também das áreas inscritas e circunscritas, que é uma das coisas que o pessoal mais tem dificuldade de resolver, tá? Então vamos começar primeiro a questão do círculo novamente, então a gente está na parte de geometria plana 2, plana 2, aí ainda falando de geometria, e aí falando do círculo, isso provavelmente dito, uma figura geométrica que ela é muito utilizada aí, a gente vai falar mais especificamente dele, em comparação ao problema que também pode aparecer em relação a ele, então, e um círculo, ele, de uma forma clássica, ele vai estar composto do raio, né, e aí a gente lembrando que se a gente fizer o raio de uma ponta a outra, ou seja, a maior forma dele, a maior extensão que a gente tem de um lado a outro, a gente consegue definir o diâmetro, né, o diâmetro aqui, ele é definido por duas vezes o raio, ó, duas vezes o raio, então essa é a relação que a gente tem, só que pode aparecer para nós, e aí pensando nas fórmulas que a gente tem compostas aqui, que é o comprimento da circunferência, ou seja, com esse contorno aqui, como se fosse um circuito, ele pode medir 2πr, ou diâmetro, vou botar aqui o dado, diâmetro vezes π, essas são as duas possibilidades de fórmula que podem aparecer para o círculo, ou a circunferência. O comprimento da circunferência pode ser definido a partir dessa relação, lembrando, né, que é constante π, aí eu vou fazer um paralelo que só para a gente lembrar, a gente sai constante π. No momento que foi desenvolvido isso no círculo, se fez um estudo a partir de um círculo de raio 1. E aí o que aconteceu na prática? Foi tentando se colocar fatias com essas proporções aqui, ó, com raio 1, um raio 1 aqui, e essa extensão, esse árabe também medindo 1. Então, eles lá no desenvolvimento da pesquisa chamaram de 1 radiano, isso aqui, que aí é aquela história dos πradianos que a gente vê em trigonometria. Então, aquela fatia é composta de 1 radiano. Quando eu tenho raio, quando eu tenho raio, quando eu tenho arco rolando 1. E aí eles foram vendo quantos radianos cabiam numa circunferência. E aí o que eles notaram? Quando eles tentavam fechar uma meia volta, eles conseguiam na prática, só botar um pouquinho mais pra cá pra poder fechar, eles conseguiam na prática colocar três fatias inteiras aqui dentro. E sempre sobrava um pedacinho. aqui. Então, tinha 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. E aí sempre sobrava um pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui. Outro dia, eles começaram a perceber que esse pedacinho, ele era uma constante, ó. Então, ele já tava fechado de novo a outra meia volta, sobrava aquele pedacinho ali novamente, ó. Então, o que que se estabeleceu aqui como parâmetro? Esse pedacinho aqui é aquele vírgula 14 que falta pro pítico, que ele continua, né? Aqui também, ó. Eu tenho o vírgula 14 desse lado também. Então, é daqui que vem a constante, né? Pra essa sobrinha que sempre fica, é a constante pi. Então, eu vou ter 3 vírgula 14, que vai ser a constante que a gente já tá habituado a trabalhar. Porque ela é um número irracional que ela continua até o infinito, de forma desordenada. por isso que ela é um número irracional. Outra questão, né, que foi definida. Então, isso daqui, ó, a gente utiliza na trigonometria como equivalente, né? Essa constante pi, 3 vírgula 14, ela é equivalente a meia volta, ou seja, 180 graus. Então, ela pode parecer com pi radianos, isso aqui é radianos. Então, é importante a gente amarrar essa linha, porque mesmo a gente trabalhando com geometria plana e trabalhando mais com medidas, por vez ou outra, eles vão procurar misturar esse contexto aqui pra entender um pouco do que é o ciclo, a circunferência, e a relação que ela tem com os graus nos radianos. Então, essa é a amarração de toda coisa que a gente viu. Então, se, por exemplo, tu quiser dizer que 180 graus é 3 vírgula 14, não é errado te falar isso. Que 180 graus é igual a pi, também não é errado. A gente tá representando de forma vida indigna. Eu posso também dizer que 2 pi, ó, e aí dentro da proporção que a gente já vem trabalhando, ó, eu posso dizer que, por exemplo, 2 pi, que é a volta completa, ela é o dobro, ó. Seria 6,28, alguma coisa. E aqui eu poderia dizer que é 360 graus. 2 vezes o pi, 2 vezes 180. Então, a gente tem aí as proporções igual às medidas. Isso aí que nos dá a possibilidade de medir, por exemplo, o comprimento dessa circunferência. Então, por exemplo, nesse caso que a gente quisesse definir, a partir dessa circunferência de raio 1, qual é o comprimento dessa circunferência, ó, a gente poderia utilizar esse parâmetro. O comprimento dessa circunferência, 2 vezes o pi, que é 3,14, vezes o raio, que é 1. Então, a gente tem no comprimento da circunferência de raio 1, exatamente, ali aproximadamente, na verdade, é importante a gente comentar isso, que é aproximadamente 6,28. E aí vai depender da unidade de medida que a gente está trabalhando. Então, se a gente fosse pegar um círculo e desenhasse ele, e ele tivesse medida 1, vamos supor que seja 1 metro, quero um círculo de 1 metro. Quero fazer alguma coisa, algum artesanato, coisa da minha casa. Então, eu vou medir 1 metro do meu raio. Então, seja esses 2 metros, isso é uma coisa grande, assim. E aí eu vou pegar, usar a constante pi, eu consigo. Geralmente, para coisas práticas, a gente joga esse número para cima, tá? Caso vocês queiram fazer gambiarras em casa, não usem 3,14. Usem 3,15, porque o 3,15 ele vai tirar sempre uma sobrinha. Então, ele ficaria ali, se a gente fizesse isso aqui, isso que é importante, botar um asterisco aqui, é para o uso, tá? Para o uso prático. No caso do vestibular e do Enem, a gente usa do jeito que eles mandarem a gente usar. Mas, para termos práticos, se eu quiser fazer alguma coisa na minha casa, eu uso 3,15, que vai me resultar ali num valor, né? Pensando aqui nesse mesmo problema, que daria 6,30. Então, esse aqui, ó, porque eu teria ali 2 centésimos de tolerância, digamos assim, para poder fazer ali, ó, fechamento do meu círculo e aí teria uma sobrinha aqui que eu poderia emendar, senão ele ficaria curto demais. Ele não fecharia exatamente. Então, eu penso essa sobrinha, ó, quando eu vou fechar a circunferência, ó, fechei. Eu tenho uma sobrinha aqui que sobrepõe, eu emendo ali. Posso soldar, eu posso amarrar, eu posso colar. E aí, fecha certinho o que eu quero. Certo, gente? Conseguiram entender mais ou menos a ideia da relação de onde vem o PI e da relação do comprimento da circunferência? Sim ou não? Alguma pergunta? Não. Beleza. Tá tranquilo, tá favorável. Então, a gente tem também o estudo, logicamente, né? O estudo da área dessa superfície que está colocada aí para a gente. Ela vai vir lá de novo, né? Com a fórmula PI R². Que a gente tem a brincadeira que eu fiz, que é 2 em cima do PL. 2 em cima do PL. E também a gente tem como descobrir, por exemplo, a relação nesse problema do raio 1. Se a gente fosse calcular a área dele. Então, se a gente fosse calcular a área dele, ficaria a área igual a PI. Vamos botar o 3,14 vezes o raio, que é 1 ao quadrado. Então, a gente ficaria com 3,14 vezes 1, que é 1 ao quadrado dá 1. E aí, aproximadamente, a gente teria a área definida com 3,14 metros quadrados, centímetros quadrados, enfim. Então, seria a própria constante aqui, nesse caso do raio. Por que eles utilizam o raio 1? Porque o 1 é um número neutro, né? É um elemento neutro porque ele é proporcional a qualquer número. Então, eu posso transportar isso aqui. Por exemplo, se eu subir o raio 2 aqui, eu, naquele comprimento, eu dobro, né? Eu dobro esse valor. Aumentei para 2, dobrei o valor. Mantei para 3, tripliquei. Aumentei para 4, quadrupliquei. Agora, na relação da área, muda. Na relação da área, por exemplo, o 1 não muda a proporção. Mas, quando eu boto um 2, isso vira 4. Então, quando eu dobro o raio, eu quadruplico a área. Se eu aumentar o raio para 3, tripliquei o raio, eu vou multiplicar por 9 essa área. Então, aí eu consigo enxergar que começa a acontecer uma relação de progressão geométrica. Ela começa a aumentar muito rápido, né? Sempre a partir de um produto. Então, essas relações, elas são diferentes. E isso é bom ter esse raciocínio. Porque, vez ou outra, caem na lúdia os problemas de figuras planas envolvendo progressão geométrica. Então, isso a gente vai ver, lógico, nos exercícios. Mas, é importante já ter esse pensamento. E, quando ela envolve área, geralmente ela está ligada a problemas de progressão geométrica. Certo? Mas, depois de todo esse estudo aqui, eu queria chegar nesse pontinho aqui. Que é o ponto que eu gostaria de falar para vocês, nesse momento. É o estudo do setor circular. O estudo do setor circular. Que é o quê? É definir a área de uma fatia. Porque é dado para a gente ali, por exemplo, um problema de uma fatia da circunferência. Que ele vem aqui acompanhado de um ângulo, por exemplo, de 30 graus. E aí, a gente conhece o raio. Sabe que o raio dessa fatia é de 2 metros. E aí, na sequência, eu quero saber qual é a área disso aqui. Eu quero saber a área disso aqui. E aí, gente, é uma relação que a fórmula do setor circular, ela existe uma fórmula. Mas ela nasce a partir de uma regra de 3. Como assim uma regra de 3, professor? Vamos lá. Tu vai ter sempre uma referência. Uma circunferência completa. E uma parte dela. Vamos fazer duas. As mesmas parêuticas, mas, porém, aqui eu tenho ela completa. E aqui eu tenho só uma fatia dela. E aí, a relação, ela está diretamente ligada à relação da volta completa. Por exemplo, aqui a gente tem uma volta completa. Uma volta completa que equivale a 360 graus. E aqui a gente vai ter um ângulo qualquer. Um ângulo que a gente pode definir. Nesse caso aqui, nesse exemplo, foi 30 graus. Poderia ser 45, poderia ser 15. Poderia ser o ângulo que for. E aí, isso aqui está diretamente proporcional ao tamanho dela. Quanto mais esse arco abrir, mais ar eu tenho. Todo mundo concorda com isso? Veio que sim. É diretamente proporcional. Eu abro o arco, eu vou aumentando a área. Se eu abrir completamente, eu fecho a 360 graus. Então, esse seria o raciocínio. Então, a gente pode dizer que a área, ela é diretamente proporcional ao ângulo. Então, a gente pode dizer o seguinte. Que πr² é equivale a 360 graus. S, que é a área do setor, eu utilizo a história para S para diferenciar. É equivale a um ângulo que eu não conheço. Porque ele vai ser genérico. Vai ser qualquer ângulo que a gente queira calcular. E aí, a gente literalmente faz uma regra de três entre esses elementos. E aí, fica S vezes 360 igual a πr²α. E aí, a gente depois no final só passa esse 360 para o lado oposto. S igual a πr²α dividido por 360. E aí, os livros vão obrigar vocês a decorar essa fórmula. Não precisa. É só entender a relação da área inteira com o ângulo, com a volta completa. Que é o que eu estou vendo aqui no primeiro cenário. E o setor que está relacionado ao ângulo. Tudo é diretamente proporcional. A fórmula da área é o ângulo. A área do setor é o ângulo. E aí, eu formo a fórmula desse setor. Beleza. Vamos fazer um teste, então. Para ver se isso aqui funciona. Então, aqui em cima. A área do setor. Então, vai ser a área definida. Nesse caso aqui, eu vou chamar de S. Porque é S do setor. Vou botar o π. Vamos chamar ele de 3 aqui. Eu dou dano. Vamos botar o raio, que é de 2². O ângulo de 30 graus. Isso aqui definindo por 360 graus. Aí dá para a gente simplificar, por exemplo, aqui. O 360 por 30, né? Aqui seria possível a gente fazer. Daria por 30, daria 12. 120. Então, a gente poderia simplificar por 30 aqui. E por 30 aqui. Eu teria, ao final aqui, 3 mantém. Aqui 2² vira 4. Aqui desaparece, né? Não temos mais. Isso tudo sobre 120. Então, foi cortado por 12. A gente corta esse zero por esse zero. E aí, 3 por 36, a gente vai ter 12. Aí, a gente multiplicando. 3 vezes 4 vai dar 12. E 12 vezes 12 vai dar 1. Então, a gente tem aqui, nesse caso, 1 metro. Deixa eu botar embaixo, que é melhor. 1 metro quadrado. Essa que seria a definição de área. Então, aquele espacinho ali, toda essa superfície, ela tem 1 metro quadrado. Então, se a gente fosse pensando nisso, proporcionalmente, a gente poderia ir definindo tamanhos maiores aí, em cima dessa relação do setor circular. Certo? E isso aqui poderia ser um experimento social. A gente poderia pegar, acho que, numa noite de sexta-feira. Sabe a noite de sexta-feira que todo mundo decide pedir uma pizza? A gente poderia pegar essa pizza e dividir em fatias de acordo com o número de pessoas. Vamos supor que a gente tenha 12 pessoas. A gente pode pensar quantos graus tem cada setor circular. Porque uma pizza, ela é um setor circular. E aí, a gente pode fazer um experimento com a pizza. Logicamente que ninguém vai fazer isso, porque está todo mundo louco a comer a pizza. Mas poderia ser um objeto interessante aí. A pizza, ela é um exemplo de setor circular, que a gente define. Vou trazer um outro exemplo de setor circular. Aqui, ó. As pessoas, talvez, não tenham, às vezes, noção. Tem várias coisas aqui no meu estúdio que são exemplos lá. Aqui é um repique de mão. Aqui é para tocar o pagodinho. Ele está estragado. Tem que arrumar ele. Ele está... Olha. O pessoal bateu com muita força. Estragou. Mas esse é um exemplo. Por quê? Ele tem uns puxadorzinhos aqui, ó. Que fazem afinação. E ele é composto. Está faltando um aqui. Mas ele é composto com cinco. Então, ele forma um setor. Então, daqui até o próximo puxador, eu tenho um ângulo. Então, eu posso saber que, por exemplo, daqui até aqui, a área que eu tenho do setor, aqui, ou a área que a fatia, ou a área que esses puxadores têm tensão. Elas puxam mais esse pedacinho, essa fatiazinha. Depois eu vou para o próximo setor, ó. Que é daqui até aqui. Eu tenho essa área que ele puxa mais. Por isso que daí, esses instrumentos, geralmente, a gente tem que ter cuidado na hora de afinar eles. Aqui da mesma forma. Ó. Tem daqui até aqui. E tem a área que ele vai puxar. Certo? E esse instrumento, como ele tem cinco puxadores, já fica de ensinamento, para quem quiser, ele acaba sendo sempre o aperto ímpar. Então, a gente aperta um, pula um. Aperta um, pula um. Aí até fechar. Daí, o que acontece é que a gente distribui mais a carga, as forças, dentro da afinação. Viu? Vocês acharam que matemática não tinha a ver com física? Tá aí. Então, um, mas é o prato da utilização. Isso aí, a gente encontra em vários instrumentos de percussão, essa questão da distribuição de carga. E, automaticamente, o setor circular acaba ajudando, por exemplo, o cara que fabrica esse instrumento a saber quais são os pontos de tensão que ele vai botar esse puxador. Isso aí no bandeiro. Isso aí no vários instrumentos de percussão e edição. Certo, gente? Alguma dúvida? Não, não. Sem dúvida. Beleza. Se tiver dúvida, pode... Me prender o grito aqui, hein? Vamos parar tudo? Para tudo. Então, vamos seguir aqui na nossa linha de raciocínio. Além do cálculo da área do setor circular, a gente também tem possibilidade de calcular qual é o tamanho do arco. A gente tem um no cálculo A, por exemplo. Isso aqui, ó. Quanto é que mede isso aqui? A gente chama de L. Que é o tamanho do arco, ou seja, aquele pedacinho ali que a gente quer saber. Como é que a gente faz aqui agora? A gente faz a mesma coisa, o mesmo raciocínio que a gente fez para a área do setor, só que em relação ao comprimento da circunferência. A gente vai relacionar o comprimento ao ângulo, porque ele também é diretamente proporcional. Se eu abrir mais o ângulo, eu abro mais o tamanho do arco. Ou seja, esse L fica maior. Então, é diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? O comprimento, a gente sabe que a fórmula dele é 2πR. E isso vai estar relacionado com o ângulo de 360, porque quando eu falo do comprimento completo, eu falo de 360 graus. Comprimento, a gente tem arco L. E a gente tem o comprimento completo. Se eu dividir todo o contorno, seria 360 graus. Como a gente quer um pedacinho, a gente vai ter αI como referência. Então, L vai estar ligado a α. E aí, a gente executa o mesmo processo. Regra 3 direto. Multipliquei e fiquei com L vezes 360 igual a 2πR vezes α. E agora eu só faço o processo de transferir 360 para o lado oposto. Fico com L isolado. E por fim, a gente fica com L igual a 2πR α sobre 360. O que dá para a gente, por exemplo, cortar o 2 aqui e o 360 também. E aí, simplificando essa fração, eu botei a anotação L igual a πR α dividido por 180 graus. Então, essa que seria a anotação relativa ao comprimento. Vamos descobrir, então, qual é o L daquele exemplo ali. Aí, a gente aplicando o exemplo. O exemplo. Só para a gente ligar aqui o nome da pessoa. A gente vai ter o π. Então, L igual a 3. Vamos redondar o π para 3. O raio é 2. E o ângulo é 30. Então, temos aí os medidas. Dividido por 180. Dá para a gente, de novo. Dá para a gente cortar o 0 com o 0. Lembrando que a gente só pode fazer isso aqui porque são multiplicações lá em cima. Então, dá para a gente fazer essa relação. E aí, dá para simplificar, por exemplo, o 18. Pode multiplicar tudo em cima. Aqui dá para ver que vai dar a mesma coisa. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 9 dá 18. E aí, deu 18 aqui. E aí, o comprimento de um, nesse caso, um metro. A gente está trabalhando com uma unidade de medida de metro. Então, nesse caso ali, a gente tem 2 metros de raio para o setor, mas a gente tem 1 metro de água. Então, por exemplo, se a pessoa quisesse fazer... Aonde que poderia aplicar esse tipo de relação? Se a pessoa quiser desenvolver uma escada... Sabe aquelas escadas caracol? Que elas fazem isso assim? Aí a gente pode... Cada degrau da escada caracol é um setor circular. Se a gente parar para pensar aqui no projeto, ela seria mais ou menos assim... Vou tentar desenhá-la em 3D. Será que faz muito tempo que eu não faço ela em 3D? Seria mais ou menos isso? E aí, um dos degraus dessas escadas, elas seriam coisas assim, ó. Tu sobe um. Depois tu sobe outro. E assim tu vai indo, ó. Tem um que vem para cá. E assim tu vai indo, vai desenvolvendo. Vou pintar os degraus aqui. Tá bom? Isso aqui a gente chama de desenho técnico de helicóide. Então, a pessoa vai vindo lá debaixo, assim, ó. Pisa no primeiro degrau, depois vem nesse, depois vem nesse, depois vem nesse. Então, os degraus, no caso, quem desenvolve uma escada desse tipo, vai ter que ter esse conhecimento aqui, porque se a gente olhar esse espiral de cima, é como se fosse um setor circular que vai tendo vários pedacinhos ali. Vai fazendo essa coxa de retalhos ali, para poder montar os degraus. Certo? E aí, no meio, vai um isco, né? É onde essas estruturas vão sendo fixadas, soldados, enfim. Certo? Vocês já usaram uma escada caracol na vida? Já, eu acho. Como tu acha, cara? Não lembro, não. Não lembro. É como se tivesse uma na minha casa. Tu já deve ter subido uma escada caracol, com certeza. Sabe um lugar que é muito comum ter escada caracol? Em casa de praia. Casas de praia tinha uma época que o pessoal adorava botar esse tipo de escada aí. Porque eles faziam aquelas casas para aproveitar bem o pátio. Eles faziam casas de dois pisos e um monte de quarto em cima. Porque daí eram aquelas casas coletivas, que daí é toda a família. E aí, escada, geralmente, que eles faziam para não roubar tanto espaço da casa, era uma escada caracol. Ela é, geralmente, uma alternativa para isso. Para não roubar espaço e tu ter um acesso. Ela é bem chata de subir, na verdade. Eu não gosto muito. É, meio brega, né? Além de brega, ela é... Geralmente, ela é mal feita, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai subir, muitas vezes, se ela não tiver uma dimensão boa ali, na sua largura, tu tem dificuldade de subir mesmo. Então, já está tudo meio fora de moda. Eu gostava dela para ficar fazendo umas brincadeiras de DC, tipo, e nem os bombeiros ali. Ela é divertida. Enfim. Mas isso é uma das aplicações que pode acontecer. Pode, daqui a pouco o Enem pode ter uma... Sei lá, eles são muito criativos, né? E fazer uma questão que tenha a ver com isso. Já caiu a questão do setor do Enem. Então, eu vou ficar atento. Tu acha que é mais fácil? Pode falar. Tu acha que isso é mais fácil que o Enem ou não, Luiz? Cara, o que eu vou dizer? No Enem, geralmente, é mais fácil. Porque eles pegam um problema prático para tu poder explorar. Aí, eles te dão algumas dicas. Eles vão te dizer como é que querem que use o PI. Geralmente, o PI do Enem não é 3, tá? Esse é um ponto. O Enem gosta de botar o 3,14 para, no final, ter o valor com vírgula aqui. Mas, geralmente, é mais acessível. Da URGS, eles... Faz muito tempo que eles não perguntam sobre o setor. Mas, sei lá. É uma... Tem que ficar atento aí. Porque, daqui a pouco, eles podem inventar uma modinha. Mas vamos explorar algumas possibilidades aí que nós temos em relação a alguns problemas envolvendo essa relação de setor. Então, essa é uma questão do Enem que trabalhou isso, tá? Eu vou meio que só resumir ela para vocês. Até para a gente não precisar escrever tanto. Vocês já sabem que é uma questão do Enem. E vocês podem também pesquisar a tal questão. Eu vou botar as alternativas também para que a gente possa fazer esse estudo do setor circular aplicado à prova do Enem. Então, certa feita, caiu uma prova no Enem que ela trazia um desenho mais ou menos assim. Tinha um... O contexto eram piscinas. Eles tinham um parque aquático lá e eles queriam modificar a piscina deles a fim de que ficassem em um formato indiferentante. Aí o formato em questão eram os setores... Três setores circulares expostos da prova que eu estou fazendo aqui. Seria mais ou menos isso. Tô certo. Aí ele trazia um raio R aqui. E ele trazia o ângulo de 60 graus aqui. Tá? Então... Vou colocar alguns... Vou fazer a leitura dela e depois vocês... Não precisa vocês copiarem, tá? Eu vou botar os dados aqui só para vocês entenderem o contexto. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina que é formada por três setores circulares idênticos. O ângulo central igual a 60 graus o raio R deve ser um número natural. Então o que ele está dizendo? Está olhando essa no desenho das piscinas de cima como ela deve ficar. Ele escreveu o raio e o ângulo e escreveu que isso tem que ser um número natural. Ou seja, ele não pode ser um número com vírgula. Então... Esse é um ponto que já foi colocado. Depois ele complementa. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 por 24 metros. Então aí ele pode dar esse parâmetro, né? Ele já tem uma piscina que tem dimensões 50 metros por 24 metros. Essa aqui já é a piscina existente, né? Piscina existente. E essa aqui é a nova piscina. E aí depois ele complementa. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. aí, então, se a gente calcula essa área aqui, deixa eu achar o valor. Ele quer que seja menor que isso aqui, tá? Isso aqui seja menor que isso aqui. E aí ele diz assim, considere 3 como aproximação para π. Ó, já deu a letra aqui que o π equivale a 3. Então vamos usar 3 no π. Aí ele diz assim, o maior valor possível para R em metros deverá ser. então ele quer o maior maior valor para R. E aí vamos para as alternativas. então a gente desenrolando aqui as alternativas nós temos a letra A equivale a 16 a letra B equivale a 28 a letra C 29 a letra D 31 e a letra D 49 esses aqui são os valores dados aí para o cálculo dessa questão da CID. Na minha avaliação essa questão é uma questão de caráter médio não é? questão fácil porque as pessoas não têm intimidade com o setor circular mas ela não teria somente a saída do setor circular para a gente ela não teria só isso aí porque tem uma coisa que pode fazer como alternativa em pensar a fórmula do setor apesar dele ter citado que isso aqui são três setores circulares eu poderia pensar como eles são idênticos eu tenho 60 graus aqui 60 graus aqui se eu modificasse depois de Santos aqui que ele está diferente né e se eu por exemplo girasse essa primeira aqui e girasse essa terceira eu encaixaria isso aqui daria exatamente uma meia circunferência 60 mais 60 mais 60 dá 180 então dá exatamente a área de um meio círculo então eu poderia tanto trabalhar com o conceito de setor circular como também trabalhar com um conceito de pi r ao quadrado dividido por 2 que é a mesma coisa então pensem isso aqui é somando essas três fatias elas são equivalentes a uma meia circunferência uma meia área tá então não daria para trabalhar com esse cenário mas antes disso a gente tem que pensar o seguinte isso aqui para a gente fazer um comparativo a gente sabe que isso aqui tem que ser menor então a gente pode dizer que a área do setor ela é menor que a área do da piscina quadrada quadrada retangular vou botar área r retangular então a área da dos setores então a gente pode pensar o seguinte que aqui a gente pensando com o raciocínio do setor isso aqui seria equivalente a área do setor igual a pi que é 3 vezes o raio que é r vezes o ângulo que é 60 dividido por 360 pegando esses parâmetros aqui fazendo o cortando zero aqui cortando zero aqui e dá para dividir o 6 por 36 aqui ficaria por 6 em cima e por 6 embaixo 3r sobre 6 e ainda dá para simplificar por 3 aqui e por 3 aqui ficaria s igual a r sobre 2 tá como são três setores a gente levaria a área do setor seria equivalente né vou colocar aqui que a área do setor ela é equivalente a 3 vezes o s a área da piscina nova ou melhor vamos trocar o s por n área nova tá melhor tá mais associativo ali com relação ao que a gente tá fazendo área nova é 3 vezes o s que é a mesma coisa que 3 vezes r sobre 2 então a gente multiplicou aquele s lá por 3 joga para cá tiver 3 r meios menor que a área do retângulo tem que calcular a área do retângulo agora então a área de um retângulo é sempre a base vezes a altura então fica a base 50 vezes a altura que é 24 multiplicando então fazendo o produto de 50 versus 24 a gente vai ter 0 5 vezes 4 20 bula uma unidade multiplica na próxima linha dá 0 e 2 vezes 5 dá 10 soma tudo dá 0 dá 0 dá 2 dá 1 então a gente tem aí nesse caso o modelo da área equivalente a 1200 metros quadrados tá então volto 1200 e aí a gente agora isola o L porque é o L que a gente quer saber passa vamos usar aqui o método que ele é muito mais dinâmico o número que está em cima vai para baixo e o número que está embaixo vai para cima não passa um de cada vez ele já passa tudo junto fica R menor que 1200 vezes 2 dividido por 3 mal porque 3 multiplicou com 1 vira 3 isso vai ter um raio menor que 240 dividido por 3 e aí é um número interessante porque se a gente observar aqui o 24 a gente tem o valor referente a essa medida aqui que é 24 a gente pode já esquecer os zeros descartar os zeros e aí esquecer que a gente tem aqui esse 24 multiplica desdivide e fica 24 por 3 dá 8 então fica 800 800 metros só que gente tem um detalhe muito interessante nesse contexto deu 800 raio igual a 800 a gente nesse caso aqui que a gente optou por utilizar a fórmula do setor circular a gente tem um detalhe aqui que eu não coloquei aqui que é muito comum para eu saber que é um quadrado ele tem que levar o quadrado na forma então não pode esquecer desse detalhe aqui muita gente quando pega o setor para fazer quando passa pela fórmula do setor ele esquece do raio mas quando faz pela fórmula de juntar as semis circunferências aqui numa meia circunferência não esquece do n ao quadrado então é só para ficar atento com esse detalhe a gente tem isso aqui ao quadrado então automaticamente aqui eu perver 800 a gente tem que tirar a raiz de 800 para ver o que vai sair daí então isso aqui a gente passa o nosso expoente que vai se transformar numa raiz quadrada então fica r menor que a raiz quadrada de 800 e aí a gente vai tirar essa raiz de uma forma mais assertiva ou seja aqui se a gente observar de portifatório 800 mas eu vou pegar e vou escrever esse negócio um pouquinho diferente para facilitar a nossa vida como a gente tem os dois erros eu posso escrever esse 800 como 8 vezes 100 e 100 já é um quadrado perfeito e o 8 se a gente fizer a fatoração dele ele ainda pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2 na 1 vezes 100 por quê porque daí o que acontece eu fatoriei o 8 essa aqui é a fatoração do 8 ó fatoração do 8 eu se eu fizer ele 2 ao cubo eu não consigo tirar ele da raiz mas se ele for 4 ó 2 quadrado e 2 na 1 eu consigo que é equivalente e o 100 ele é quadrado perfeito então na prática o que vai acontecer eu vou ter uma raiz de 2 ao quadrado vezes 2 na 1 vezes o 100 tiro quem é que vai sair da raiz esse elemento aqui ele sai pra fora e esse 100 ele sai 10 tá então vai sair 10 e vai sair 2 ó esse produto 2 vezes 10 e aí na prática a gente vai ter que R é menor que 20 vezes a raiz de 2 e aí que vem o o pulo do gato a gente tem alguns algumas possibilidades de resposta o 16 não pode ser porque eu já tenho 20 aqui fora ou se eu multiplicar pela raiz de 2 vai dar mais de 20 então a gente pode descartar já de cara o 16 chuto eu que a melhor aproximação e aí é um dos testes que eles querem fazer contigo é testar pra ver se tu sabe fazer a aproximação de raiz de 2 que não é citada no problema eles dão pi mas eles não dão a raiz então a ideia é que a gente alcança essa aproximação a aproximação da raiz de 2 eu geralmente uso um método tá eu sei que a raiz de 2 ela é uma raiz que fica entre duas raizes exatas uma menor e uma maior ó que a raiz de 1 dá 1 e a raiz de 4 dá 2 então eu sei que a raiz de 2 ela é um número que fica entre 1 e 2 1 vírgula alguma coisa e aí a melhor aproximação que a gente consegue alcançar pra ela é de 1,4 já fazendo meio que um testezinho né quero saber sempre pelo quadrado eu quero saber qual é a melhor aproximação com a raiz de 2 então eu pego 1,3 vezes 1,3 faço esse cálculo beleza vamos lá 1,4 vezes 1,4 faço um cálculo aqui dá pra gente mais ou menos ter uma noção de quanto ela vale porque no meio aqui a gente também tem a raiz de 3 a raiz de 3 também é entre 1 e 2 ó que ela vai dar 1,7 então 1,4 1,7 e a gente muda muda essa essa raiz de 2 por 1,4 vou trazer pra cá esse lado aqui pra dar um espacinho a mais então fica r menor que 20 vezes 1,4 e aí 1,4 aqui a gente fizer o produto o produto entre 20 e 1,4 aqui vai ficar duas vezes 1 dessa engenheira aqui vamos separar esse trem aqui vem com 2 primeiro 1,40 vezes 2 dá 2,80 quando eu vou multiplicar o saldo 10 é como se eu pulasse uma casa essa vírgula então aqui no produto ele vai ficar como R menor que 28 então a ideia aqui que a gente tenha um valor menor que 28 e como ele ele acaba sendo uma aproximação né ele daria mais de 28 28 alguma coisinha isso aqui também é um número irracional ele vai ter 1,4 3 parará 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 e aí 28 seria a nossa melhor resposta ao exercício então como ele queria o número inteiro o número inteiro foi 28 28 seria a melhor resposta para a aproximação lembrando que ele salienta que essa piscina aqui ela tem que ser menor que essa então não poderia pensar assim vai 28 virgula alguma coisa então eu vou botar 29 o 29 já está aqui de propósito para isso não ele quer menor então para mim seria mais plausível marcar o 28 como resultado certo alguma dúvida aí gente alguma impressão sobre a questão eu tenho uma dúvida diga eu achei que você só podia multiplicar cruzado quando estava igualdade pois é uma dúvida interessante não uma igualdade e uma desigualdade ela é uma proporção a gente pode multiplicar cruzado em proporções a proporção ela não é necessariamente só com sinal de igual ela pode ser o que? eu estou comparando duas frações se uma é maior ou menor que a outra ponto então dá para fazer sem problemas o único cuidado que tem que tomar com a desigualdade é que aí eu vou colocar aqui essa observação já que fez a pergunta é uma pergunta pertinente e eu sempre que possível eu vou retomando alguns conceitos de matemática básica para que vocês venham anotando porque essas dúvidas só vão surgindo a partir do momento que vocês fazem os exercícios ou acompanham o exercício então por exemplo se eu tiver isso aqui um x um menos x menor que 2 nesse caso aqui eu tenho que tirar o sinal do x para que ele fique me dê a resposta correta eu sou obrigado a multiplicar por menos 1 os lados para que esse sinal é em verbo então quando eu multiplico por menos 1 aqui ele fica x positivo quando eu multiplico por menos 1 aqui ele fica negativo aí eu estou quase na resposta só que a desigualdade quando acontece isso ela também muda ela vira mais ela muda de sentido sempre quando a gente faz esse ajuste de sinal tá as demais operações ela não vai ela não vai interferir mas nessa questão de sinal ligado a solução dela a gente precisa sempre fazer esse ajuste aqui e depois e aí inverte a posição tá então mesmo que tenha por exemplo um número inteiro aqui ó menos 2y maior que 5 eu sou obrigado a fazer o que? a multiplicação desses elementos aqui ó por menos 1 aí vai ficar positivo aqui 2y menor aí inverteu e aí sim eu vou fazer o que? vou passar aquele 2 e se dividindo aí ele não interfere passei aí fiquei com y menor que menos 5 meios essa seria a solução essa que seria a solução da desigualdade certo? só nesses casos aqui que a observação em relação ao sinal da desigualdade tá vai ter depois lá na frente quando a gente for estudar a equação exponencial também um outro detalhe que a gente faz também com inequações isso aqui a gente pode chamar de uma inequação lógico né eu trabalhei com o conceito matemático porque ele me disse que isso aqui tinha que ser menor que isso aqui mas na prática aqui pra resolver o exercício poderia ter trabalhado com igual sem problema algum porque o que aqui acontece a gente sabendo que a raiz de 2 ela é aproximada e eu entendendo que uma é igual a outra eu tenho certeza que essa aqui ir redondando pra baixo ela teria que dar 28 então seria a mesma coisa só trabalhar com conceito pra gente se acostumar com isso é muito importante se acostumar com essa linguagem vai que surge uma inequação pra gente resolver então de novo eu julgo essa questão do Enem uma questão média seria aquela questão que eu faria no segundo terço de prova então peguem lá o tempo da prova de matemática é importante essa gestão do tempo pega lá o tempo completo vocês tem ciência da natureza e matemática divide o tempo no meio aí vocês vão trabalhar ciência da natureza os três dentro da lógica fáceis, médias e difíceis fiz as fáceis fiz as médias fiz as difíceis ciência da natureza termina ciência da natureza vem pra matemática mesma coisa fáceis, médias e difíceis até o final fechou não tem mais nada pra eu marcar e tem umas ali que eu não marquei aí vocês vão fazer aquela contabilidade das alternativas e taca-lhe um chute ali no que faltou e ó adeus chachica faz isso ó e outra dica vai marcando com um pontinho na grade pra não te perder as que tu tá marcando marcou com um pontinho ah uma marquei com um pontinho porque na hora que tu for preencher a elipse tu já vai te ganhar pelo pontinho e se tu tiver que mudar tu ficou na dúvida tu mudou a alternativa aquele pontinho ele não interfere na leitura tu pode ir aí pintar do lado que o pontinho não vai interferir certo? fica essa dica aí pra fazer essas provas então não fiquem de forma alineada com a prova já no provas da URGS tanto faz vocês vão fazer pode fazer desse jeito pode fazer de frente pra trás de frente pra frente que a URGS geralmente ela disponibiliza bastante tempo pra gente desenvolver a nossa prova certo? eu acho que já chegamos no horário do nosso intervalo já até passamos inclusive e aí então agora a gente vai pro intervalinho na sequência que a gente retorna tá bom? tá bom? tchau tchau então gente depois do intervalinho aí retornando já dei um tempinho agora me parei por conta da de ter passado um pouquinho do horário do intervalo então voltando aí as nossas atividades certo? então gente vimos o contexto aqui de aplicação de uma questão dele envolvendo essa questão do setor de circular agora nós vamos fazer uma aplicação mais voltada pro vestibular da URGS e aí a gente verifica as diferenças né de muitas vezes como a pergunta acaba vindo pra gente só fazer um quadro pra gente ver vários espaços e mãos nessa também da mesma forma que vou colocar o esboço aqui no quadro e na sequência a gente faz o estudo da questão então mas eu vou uma questão do ENEM novamente então aqui a gente vai ter uma questão da URGS que ela caiu muito tempo atrás mas não muito tempo na última década que ela foi também o pessoal acho bem polêmica essa questão vão cair isso aqui então vai mas isso aqui eu vou ler o enunciado mas vou colocar todos os dados aí da nossa questão então vai ser por exemplo de fazer considere dois círculos de centros A e C dois círculos de centros A e C raio 1 e tangentes entre si ou seja esse círculo ele tem o raio valendo 1 então vamos entender aqui vale 1 esse raio e aqui também a gente vai ter valendo 1 o raio o segmento AC é diagonal do quadrado ABCD então ele acabou já de dar dica que o segmento AC ele é diagonal do quadrado ABCD então o que que isso quer dizer se a gente pegar esse dado A até o C esse tamanho essa medida ela é mais diagonal e aqui onde eu fiz pontilhado o vermelho é um quadrado fora de quadrado e aí depois ele complementa os círculos de centro B e D são tangentes aos círculos de centro AC de fato são tangentes quando eles encostam são tangentes aos círculos menores e aí ele pergunta o raio dos círculos de centro B e D é então ele quer saber o tamanho do raio dos círculos de centro B e D esse esse tamanhozinho aqui que ele quer saber então pegando de um eu consigo uma resposta para todos então isso eu vou chamar de R e aí gente olha só que interessante esse exercício ele acaba trazendo essa linguagem técnica vamos colocar os alternativos dele também né isso é importante então letra A é raiz de 2 menos 1 letra B 1 letra C 2 letra D raiz de 2 mais 1 e letra E é 2 raiz de 2 então temos aí uma uma diversidade principalmente alguns três alternativas que trazem raiz bem tem raiz de 2 eu desconfio dessas alternativas que elas podem ser possíveis respostas porque como a gente está falando de quadrado a diagonal ela tem relação com a raiz de 2 tá mas daí vamos chegar lá nesse contexto lembrando de coisas que a gente já fez eu fiz um desenho lá na sala antiga num daqueles blocos de vidro então o raiz de 2 está dentro daquele contexto lá aí gente como ele quer esse segmento aqui esse raio menor eu conheço o tamanho do meu raio maior aqui o raio que é todo o contexto desse círculo maior a gente sabe que ele vale 1 assim como o raio que vale 1 aqui esse segmento diagonal vale 1 então a gente consegue estabelecer uma relação entre o tamanho da diagonal de uma forma bem tranquila a gente consegue determinar por exemplo a partir de um teorio de Pitágoras como a gente está falando de um quadrado que ele forma a posição diagonal um triângulo lembra que eu falei aquela situação que a pessoa fica muito focada na questão das fórmulas e não entende muito bem a lógica então o que nesse caso entender a lógica é a gente conseguir verificar que dentro do quadrado a gente tem um triângulo e isso pode nos ajudar a resolver uma questão pode ser algo bastante vantajoso na análise que a gente vai fazer e aí fazendo esse paralelo em relação a a esse sistema triângulo aqui a gente consegue perceber que o triângulo em questão ele aparece dessa forma a gente desenhou ele separado eu vou ter a diagonal que seria a hipotenusa 1 mais 1 ela vale 2 e vou ter esse segmento aqui e esse segmento eu posso escrever ele de que forma eu posso escrever ele como R mais 1 R esse pedacinho mais 1 e aí então eu tenho R mais 1 aqui e R mais 1 aqui beleza então agora eu tenho total condição de fazer o cálculo a partir de um teorelo pitagas então eu vou poder escrever aqui a hipotenusa ao quadrado ela é igual a soma do quadrado dos catetos R mais 1 mais R mais 1 foi isso aqui gente como a gente vê que essa estrutura ela é igual em vez de fazer dois produtos notáveis a gente soma isso mais isso é duas vezes disso então fica 4 aqui e essa estrutura ela é duas vezes ela R mais 1 aí a gente aplica essa relação somente uma vez então aplicando aqui vai gerar um produto notável pega esse 2 para não ficar uma bagunça e já passa para lá fica 4 sobre 2 e aí a gente resolve esse produto notável então vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo 2R porque vai ficar 2 vezes 1 que dá 2 vezes R que dá 2R e o quadrado do segundo termo que é 1 1 ao quadrado da 1 agora a gente vai fazer a distribuição desses resultados aqui fazendo aqui uma análise em cima de algumas relações que a gente pode estabelecer juntando aqui a gente vai ter 2 aqui a gente vai ter esse 1 que pode passar para lá então vai ficar 2 menos 1 igual a R quadrado mais 2R e aí a gente fica com 1 igual a R quadrado mais 2R e aí a gente trazendo esse 1 para cá a gente fica com uma equação de segundo grau R quadrado mais 2R menos 1 igual a 0 então a gente tem aí uma equação de segundo grau e aí por fim a gente pode no momento quer saber o valor de R do Rzinho a gente pega e faz executa o cálculo dessa equação de segundo grau ó então vamos lá primeiro o nosso delta vai ser B quadrado menos 4 vezes A vezes C que vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1 então vai ficar 4 4 vezes 1 dá 4 vezes 1 dá 4 menos 1 menos dá mais e aí o nosso delta ele vale 8 então achamos o delta para finalizar o cálculo a gente faz a aplica ao teorema da da forma de básica x igual a menos B mais ou menos a raiz do delta 2 2 vezes o A e fica x igual a menos B que é menos 2 mais ou menos a raiz de 8 dividido por 2 vezes o A que é 1 continuando desse lado aqui tá? aí depois a gente vai ficar confusão eu vou apagar essa parte aqui para apagar um pouquinho mais do espaço daí a gente não apaga a figura então dando continuidade aqui vai ficar o x igual a menos 2 se a gente faz a fatoração do 8 ali a gente vai obter uma mais ou menos 2 raiz de 2 tá? lembrando que o 8 fatorado aqui dá 2 que dá 4 depois 2 que dá 2 vezes 2 que dá 1 então a gente vai formar 2 quadrado vezes 2 na 1 vai ficar essa configuração da forma fatorada e a gente vai tirar da raiz a raiz de 2 quadrado vezes 2 a gente só tira o quadrado perfeito tira esse ele vem pra fora e vira isso aí dividido por 2 também aqui gente antes de fazer um x 20x2 já dá pra gente fazer uma simplificação tendo mais ou menos aqui a gente vê que tem 2 aqui 2 aqui 2 aqui mesmo que seja negativo tu corta 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 e aí a gente vai ficar com um valor de menos 1 mais ou menos raiz de 2 esse 2 denominador ele já é agora a gente faz uma definição do valor que é do x' x' equivale a menos 1 mais raiz de 2 e o x' equivale a menos 1 menos raiz de 1 aí se a gente observar ali nas alternativas a gente vai ver qual é o resultado nesse caso não é x né a gente troca esses valores de x porque a gente está fazendo o cálculo em cima do r r avaliado então aqui a gente já está calculando r r aqui então seria o r linha e aqui seria o r 2 então a gente vai olhar nas alternativas a gente tem coisas parecidas tipo isso aqui e isso aqui com essa estrutura só que se a gente fizer um ajuste aqui aqui invertendo a posição fica igual a letra D 2 menos aliás fica igual a letra A fica igual a letra A menos 1 e aí a pessoa pode ficar na dúvida tá esse outro aqui vão inverter ó isso aqui não é não é possível em geometria a gente ter um resultado a partir disso porque isso aqui vai dar negativo e em geometria não existem medidas negativas a gente está falando de uma grandeza que é escalar e grandeza escalar ou ela existe na sua magnitude ou ela não existe tá então o que acontece se eu pegar a aproximação da raiz de 2 que é 1.4 aqui eu vou ter menos 1,4 ó fazendo uma simulação só uma prova real pra gente ter esse cenário eu vou ter 1,4 negativo menos 1 isso aqui vai somar isso aqui vai somar porque os dois tendo sinais iguais eles somam isso fica menos 2,4 ó então valor negativo não tem como eu colocar numa medida aqui eu consigo ó porque ó aqui eu tenho 1,4 positivo menos 1 e aí sobra um positivo que é 0,4 ó fazendo o cálculo aqui pensando em dinheiro fica 0,4 positivo e por isso que a gente vai marcar nesse caso a letra A de Alubato essa seria a resposta mais coerente então eles usam quando a gente dentro da da fórmula de Bhaskara quando a gente chega nas duas raízes a gente vai ocupar sempre pela raiz que vai resultar um valor positivo quando a gente estiver falando de geometria A que tem valor negativo a gente descarta do resultado certo alguma dúvida gente alguma pergunta algum questionamento que vocês queiram fazer abram seus coraçãozinhos aí nenhuma dúvida mesmo tem certeza nenhuma mais alguém mais algum corajoso então vocês viram a pegada da URGS né que ela é um pouquinho diferente teria um outro jeito de fazer isso aqui mas eu acho na minha percepção mais complicado de fazer do que do que é um passo a mais eu estou aqui seria uma forma mais rápida de fazer tem algumas resoluções que estão baseadas nisso e eu não não sigo elas eu sigo essa daqui porque é uma forma mais rápida e sempre tem que buscar um jeito mais rápido e mais tranquilo de desenvolver a URGS sabendo que vocês sabem que a maior parte das questões que caem são questões de geometria ela vai acabar explorando sempre esse cenário de colocar um maior número de questões difíceis na parte de geometria também então é algo que vocês devem ficar atentos porque eles pensam de uma forma muito perversa então você tem que ter o mesmo pensamento deles você tem que pensar na perversidade deles como se daria essa relação beleza então deixa eu ver como é que está o nosso horário só que eu não me passar muito se dá que a gente fazer mais alguma questão a gente tem ali uma outra questão que eu eu quero abordar com vocês que é uma questão do Enem também envolvendo o triângulo que é importante a gente salientar eu vou colocar na verdade também resumir os dados e a gente desenvolve de uma forma nesse caso eu vou deixar tal tem que vir para vocês pensarem então não é uma questão difícil o mais difícil da questão eu vou tirar que é o testão tirar o testão eu vou resumir ele e aí vocês ficam com uma questão mais enxuta para resolver então a gente tem ali mais uma questão do Enem que é a questão até que eu comentei com vocês em aula que era de um triângulo daqueles de de tocar forró né que é o instrumento ele é mais ou menos assim ó ele não é bem fechado ele é como se fosse uma uma barra de metal torcida e ela tem uma baquetinha assim uma baquetinha para bater ali e a gente fazer o somzinho e ele acaba sendo se aproximando né a feitura dele ou a referência que eles utilizam para a fabricação a partir de um triângulo equilátero e esse triângulo equilátero ele tem uma altura H igual a 8 centímetros ah então beleza ele ele diz ele nos dá também que 1.7 é igual a aproximação da raiz de 3 então é informado também essa relação e ele quer saber o valor que mais se aproxima do comprimento da barra em centímetros então ele quer saber o comprimento da barra o comprimento da barra então vamos botar a letra A vai ficar 9.07 letra B 13.60 letra C 20.40 letra D 27.18 letra E 36.24 vamos lá então basicamente eu vou ler a questão agora mas eu já trouxe algumas informações e o triângulo do instrumento que é uma barrinha de ferro dobrada essa medida ela se aproxima da medida de um triângulo 8 látero de altura 8 e ele quer saber comprimento da barra para poder fabricar isso aqui tá essa é a tradução da coisa toda mas vou ler ele igual o instrumento de percussão conhecido como um triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo como uma abertura e uma haste conforme ilustra a figura uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo a fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo 8 látero de altura H conforme gusta a outra figura após esse processo cada peça é aquecida deformada dos cantos e cortada em um dos vértices dando origem a miniatura assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo 8 látero representado na segunda figura então o que eles estão reduzindo e esse comprimento aqui ele é exatamente o perímetro ou seja a soma dos lados do triângulo e do lado e aí depois ele coloca ele considere 1,7 como valor aproximado para o raiz de 3 nessas condições o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é então é isso aí que ele quer saber ele quer saber o perímetro dessa figura isso aqui gente a gente trabalhou em aula eu mostrei a relação do triângulo equilátero como ele geralmente traz nesse caso aqui ele traz a altura dá para a gente deduzir em triângulos dá para a gente usar pitágoras dá para a gente fazer a utilizar aquela técnica do coisa enfim dá para a gente pensar em várias alternativas para chegar lá dá para usar a fórmula e aí fica aí como um apontamento olha só a malandragem que vocês podem usar que eu só não passei para vocês a fórmula da área a gente viu que era triângulo equilátero 2 3 4 certo se tu quiser saber da altura o que tu faz que tu vai fazer vocês agora vão entrar para o mundo do crime matemático criminalidade matemática vocês vão ser fichados vocês peguem aqui H como é que a gente descobre eu pego a ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e faço isso aqui que eu vou fazer 4 2 com 4 que vira 2 entendeu fechou isso não pode fazer mas só nesse caso para vocês lembrarem da fórmula tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então tá gente, voltando então pra fazer a correção aí da nossa questão Só vou pedir mais um minutinho aqui pra colocar o carregador no celular Que deu ruim, pra não caímos Só um minutinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora sim, voltando Agora, certinho E aí gente, o que vocês acharam de resultado aí pra essa questão? Qual a alternativa lá? B, C, D ou E? D, eu acho D, temos um D Mais alguém, hein? Era pra multiplicar por 3, né? Pra cada lado da barra Como assim multiplicar por 3? Isso, multiplicar por 3 Cada lado Ou soma ou multiplica por 3 Ah, tá, tá? Ah, tá, então Mais alguém aí? Chat, não temos nada Pode mandar no chat também que tá valendo Então, vamos para a correção Então, a gente pode usar a fórmula aqui Que eu acho bem mais prática, né? A gente tem aqui um 8 Então, ficaria aqui H igual a A Raiz de 3 sobre 2 Que é A de aresta O lado, né? Nosso lado A E aí a gente vai usar 8 Igual a A Vezes A Substituição Que aí deu 1,7 Dividido por 2 Algumas pessoas vão optar em fazer assim, ó, gente Também tá valendo Primeiro eu faço aquela questão de passar os elementos, tá? Então, eu vou passar quem tá em cima pra baixo Ó, tem o 1 aqui Multiplica com 1 E o 2 multiplica com 8 Ó, a gente já faz uma dinâmica onde fica o A isolado Então, vai ficar 2 vezes 8, 16 E embaixo, 1 vezes 1,7 O próprio 1,7 Isso igual a A gente pode transformar isso aqui Pra ficar mais fácil de calcular E aí é o princípio da divisão de números decimais A gente iguala o número de casas, ó Tem uma casa após Acrescento uma casa após no 16 E aí depois eu reescrevo isso aqui Como números inteiros, ó Então, eu vou ficar Abafando com A Igual a 160 Dividido por 17 Certo? Então, aqui a gente pode ter uma estimativa Que bem tranquila de ver Quantas vezes esse número vai caber Porque Se eu tivesse um 16 Ao invés de 17 Eu multiplicaria por 10 Como eu tenho 17 Eu pensando Quantas vezes cabe no 160 Provavelmente vai ser 9 ou 8 vezes Eu posso fazer esse teste aí Então Efetuando esse teste De pegar o 17 Vezes 9 Por exemplo A gente tem aqui 7 vezes 9 A gente vai ter 63 6 1 vezes 9 dá 9 9 mais 6 Dá 15 Tá? Então dá 15 Dá 153 E aí eu não consigo Colocar mais Eu não consigo Acrescentar Porque vai passar de 160 Então esse valor Seria o valor Relativo à divisão A gente fazendo a divisão Eleitor de 160 Por 17 A quantidade de vezes Que a gente consegue Encontrar o 17 Vezes 169 Dá 153 E aí a gente fica Com o resto Valendo 7 Tá? O resto 7 Agora a gente pode Achar o decimal Ó Então bota uma bíblia Bota um zero Dentro do 17 17 Se a gente multiplicar Por 5 Ele vai dar 65 Ou ele tem 5 Então ele é menos que isso Daí dá 17 Que dá 20 34 34 Dá 68 Então dá 4 vezes aqui Tá? Dá 68 Sobra resto 2 E aí por fim A gente pode ainda Fazer mais uma casa decimal Até porque ele está Trabalhando aqui Com uma Com duas casas Né? Então para a gente Poder ter uma segurança No cálculo Aqui a gente Teria uma noção Boa do que que é Mas só que a gente Tem uma noção Mais exata Então a gente Bota um zero Novamente Vê quantas vezes 17k Vai dar uma vez só Então a gente tem Aproximadamente 9,41 Para essa divisão Né? O tamanho da aresta 9,41 E aí agora A gente faz O que? O produto Né? Que a gente tem ali Em questão Como é o perímetro A gente tem que Multiplicar por 3 Porque a gente tem A aqui Tem A aqui E tem A aqui Na porção Triângulo Equiláculo A gente pode Multiplicar esse Valor por 3 Então a gente Fazendo o cálculo Da multiplicação De 9,41 Por 3 A gente vai ter 3 vezes 1 Que dá 3 3 vezes 4 Que dá 12 E 3 vezes 9 Que dá 27 27 mais 1 28 28,23 E aí a gente Tem aí Lógico Como a nossa O arredondamento Ele acaba sendo Em cima de 1,7 O que que ele Ele nos diz Né? O comprimento Que tem que ter A barra Aproximadamente A gente tem O número Mais próximo De todos Aqui A gente marcaria A letra D De dado Porque 36 Fica muito Muito grande Né? E 27,18 Ele fica Dentro Do Do De uma margem Até porque Ele é cortado Aqui, né? Então Automaticamente A gente consegue Estabelecer Que a letra D É a resposta Mais indicada Aqui Mais próxima Do resultado Que a gente teve Certo, gente? Alguma dúvida? Dúvidas? Não Sugestões? Então Outro exercício Do Enem Com contexto De geometria Ah, então É interessante A gente Verificar Essas possibilidades Para que a gente Possa ter Um momento Mais acertivo Então, gente Vou encerrar A nossa aula Porque senão Eu vou passar Do horário Do próximo Trofe E aí Na próxima Semana Voltamos A nossa Normalidade Certo? Então Espero que tenha sido Uma aula Aproveitosa Em termos De dicas De conhecimento E aí A gente vai avançar Um pouquinho mais No nosso Conteúdo Na próxima Aula Certo? Um abração Para vocês Um ótimo Final de semana Fiquem bem Se puderem E ainda Evitar A questão Da saída De casa Para Por conta Desses problemas Da chuva Então evitem Para que a gente Passe Nos manter Aí Uma segurança Maior Não tem Grandes problemas E poder Na próxima Semana Estar junto Novamente Certo? Um abração E até a próxima Semana Valeu Tchau